O que você não está aí a jogar bola hoje, né? Não sabe o básico então, né? Tem que incentivar, tem que fazer com que aquele futebolzinho que antes... Futebol de rua, futebol de pelada. Tem que manter isso a ser. A gente faz parte aqui do clube já há uma média de uns 40 anos, né? Sem aquela nostalgia, porque antigamente nós nos unimos, íamos fazer o corte de grama no sábado, buscar a trave de madeira para brincar no domingo. A minha família inteira é do futebol de Vaz, meu padrinho já foi presidente do clube, meus dois tios, meu pai, minha avó cuidava do bar do Imperial, então eu cresci dentro do campo. Para nós, a maior dificuldade que tem apitar o campeonato amador é o desconhecimento da regra. Mas hoje, graças a Deus, algumas pessoas têm o conhecimento e isso vem a ajudar. Mas é muito difícil, a maioria das vezes, por causa do desconhecimento da regra. Tenho muito orgulho de representar meu time e dizer assim ó... que a bebida preferida do Halber é a Kaiser, sempre foi. Esse campo foi plantado leiva a leiva por as nossas próprias mãos. O futebol amador também virou uma questão quase de comércio, hoje custa caro se manter ele. Mas é uma coisa importante para a gente que vive isso há 40 anos, ver que ainda existe aquela questão de amizade. Onde a gente vai hoje em outros clubes, a gente é bem recebido, nos conhece, é Vila Sandra e eleva o nome do bairro. Quando eu estava bem no comecinho do Imperial, que eu ainda não era da diretoria, eu trabalhei para uma rádio também. Então eu fazia matéria de campo, fazia entrevista com o jogador, depois eu voltei para o clube. Aí a gente recebe proposta de outro clube para trabalhar com eles. Cada final de semana acontece uma coisa diferente. Eu tenho uma história dentro do futebol de raiz porque meu falecido pai tinha campo de futebol. E a gente trabalhou como gandula, trabalhou na Copa e hoje a gente organiza o campeonato. Então graças a Deus é essa paixão que nos move, é o que eu digo, é a paixão que nos move a fazer o campeonato de Varzhen. Não deixa no mano. Começaram a jogar bola hoje né, não sabe o básico então né.